Muitos de vocês me mandaram mensagens no dia de hoje e hoje dia 12 de maio de 2022. Eu recebi um monte de mensagens, já tinha recebido um pouco antes também no dia 10, desde o dia 10 que eu venho recebendo essas mensagens, mas hoje eu acabei recebendo mais. Sobre a Royal Infield e a DAFRA, essa questão da Royal e da DAFRA. E eu já tinha feito até um comentário na última live, que eu acho que foi de sexta-feira passada, mas eu resolvi fazer aqui um react da matéria, obviamente eu sou cliente dele, ele do motu.com.br, ele Rafael Mioto, ele que é o lehador brasileiro, é Rafael Mioto, sou cliente desse rapaz, viu? E ele fez um vídeo, rapaz, Rafael Mioto brocando aí já no YouTube, hein? Fazendo no canal da motu.com. Ó, se inscrevam no canal da motu, tá? Eles tem canal no YouTube, então aproveita, porque o Rafael fez um vídeo que eu assisti hoje, gostei, viu Rafael? Parabéns aí do vídeo. E eles estão começando a entrar aqui e fazer canal do YouTube, obviamente, porque a gente aqui tá chupinhando matéria dos caras, eles não podem perder isso. E obviamente eles estão com razão, e aqui eu dou a fonte, e ainda digo pra vocês, se inscrevam no canal da motu, tá? Que é a fonte de informações aqui desse canal, e obviamente que eu sou cliente desse cara aqui, que é o Rafael Mioto, jornalista automotivo, e é o cara que realmente tem trazido muita notícia pra gente. E um beijo, viu Rafael? Mandei mensagem pra ele. Ó, se vocês conhecerem o Rafael Mioto, pede pra ele entrar em contato comigo aí, gente, porque mandei mensagem no Instagram, convidando ele pra vir pra cá, porque eu quero bater um papo com ele numa live, tá? Rafael Mioto, você tá convidado, viu Fih? Entra em contato comigo, que eu já mandei mensagem lá no seu Instagram, dá uma olhada lá no direct. Vamos lá, Royal Enfield vai produzir motos no Brasil com a Dafa em Manaus. Bom, eu vou ler a matéria, depois eu vou fazer, eu vou dar o meu react, tá? Vou fazer o meu react aqui, vou comentar, eu tenho alguns comentários a fazer, vi o vídeo hoje que o Rafael produziu, tá? Pelo canal da Motu, mas eu tenho algumas observações, tá? Vamos lá. E aqui tá o subtítulo, Motu obteve informação em primeira mão sobre a parceria entre as marcas. A médio prazo, porém, a Royal planeja fábrica própria para montagem de suas motocicletas. Vamos lá, a matéria do Rafael Mioto, do dia 9 de maio de 2022. Tá aqui as duas motos da Royal Enfield, sendo que eu tenho essa aqui, ó, eu tenho as duas na realidade, eu tenho o Interceptor, mas a minha laranjinha é Orange Crush. E tá aqui, Motu, nessa segunda-feira, dia 9 de maio, de acordo com a Dafa, foi fechado para a montagem de motos, o acordo com a Dafa foi fechado para a montagem de motos no Brasil, tá? A Royal fechou esse acordo com a Dafa para a montagem de motos no Brasil. Isso significa que, em breve, os modelos clássicos da marca indiana serão produzidos nacionalmente pela fabricante brasileira, Dafa. A informação dada em primeira mão no nosso portal. Portal motu.com.br, tá, gente? Em publicação recente, mostramos que um documento indicava que a Royal Enfield do Brasil se registrou no mesmo endereço da Dafa, em Manaus. Um forte indício sobre essa parceria. A marca esclareceu que não há nenhuma negociação para a compra da Dafa, como foi veiculado em algumas publicações da internet. E aqui tem um vídeo, tá? Eu vou deixar esse vídeo, eu vou fazer um corte, vou deixar o link dessa matéria na descrição desse vídeo, tá? Desse corte, para que vocês possam acessar a matéria na íntegra e assistir esse vídeo aí. Inclusive, este rapaz bonito aqui, lenhador brasileiro, né? É um rapaz, é um lenhador praticamente, né? É um rapaz que, né? É com coque, barba, é um lenhador. É isso aí, esse é o Rafael Mioto, tá bom? Vocês vão assistir a matéria, assistir a matéria, achei massa. E tá aqui, ó. A Royal Enfield trabalha desde sempre para a produção local de suas motocicletas. E aí abre aspas, tá? Nosso planejamento, nos associamos... Nosso planejamento. Nos associamos a um parceiro que montará as motos por questão documental. Mas a médio prazo, contaremos com uma fábrica dedicada a Royal Enfield em Manaus. Disse Cláudio Justi. Ah, eu chamava ele de criador de boi. Olha, não é não, viu? Ô, seu Cláudio Justi. Eu chamava o senhor de criador de gado. Mas isso é passado, não é não, Cláudio? Eita! Isso é passado, Cláudio. Não é mais não. Não é mais não. Hoje você tem muita moral. Moral de sobra, hein? Demorou três anos pra resolver o problema da Imalaia, mas tá tudo bem. Resolveu, né? O que importa é isso. E ele que é Country Manager da Royal Enfield do Brasil. Né? Ao Motu. E aqui é o documento que a galera publicou e tal. E eu quero fazer só uma curiosidade aqui. Eu recebi esse documento, tá? Um inscrito que pediu pra eu não dizer o nome e tal. Ele entrou em contato comigo há alguns dias. E eu quero agradecer esse inscrito. Me mandando alguns documentos. Inclusive esse documento. Ele pediu pra... Se eu quisesse, né? Ele sugeriu que eu fizesse uma matéria e tal. Só que eu realmente não fiz a matéria. Eu vi que outros canais de notícia tinham feito a matéria. E, como vocês sabem, eu não sou um canal de notícias. Né? Eu não tenho interesse de dar notícia. Não que eu não queira, tá, gente? Se vocês quiserem me mandar informações, notícias, matérias, eu sou super aberto. Porque isso é legal pra gente poder fazer esse react. Mas eu não tenho interesse de dar furo de notícia. Eu não tenho esse interesse. Eu acho que tem canais mais focados nisso. Que são super competentes em fazer isso, tá? O meu amigo Daniel Beny, do Motodiário. O meu amigo Bill Motoka, do canal Bill Motoka. O próprio Motu, né? Com o querido Rafael Mioto. Tem o meu querido Thiago Moreno. Né? Que ele... Eu não sei qual veículo que ele tá agora. Acho que é Motor 1. Enfim, tem canais e tem portais que têm esse propósito. Eu prefiro muito mais me divertir fazendo isso aqui. O react, né? Comentando, né? Fazendo análise crítica. E sempre com esse meu toque carinhoso. Né? Então, eu recebi esse documento. Mas eu realmente... Não é que eu não tive interesse de fazer. Mas eu achei melhor reverberar de outra forma. E não dando como primeira notícia e tal. E eu acho que eu fiz certo. Deixei, quem sabe, fazer bem melhor do que eu a fazê-lo. Né? Então, eu tô aqui só reagindo. Tá aqui esse documento que comprova que a Royal Enfield está estabelecida... Vai se estabelecer, né? Aqui no Brasil, no mesmo endereço da DAFRA. E aí, por isso que surgiu esses rumores de que a Royal iria comprar a DAFRA. Mas, enfim, eu já sabia. Desde que vocês me mandaram essas informações, desde o dia 9, eu acho que foi dia 10, eu já sabia que isso aí não era essa situação. Porque a DAFRA já tem histórico aí de montar e ela monta outras marcas. Ela aproveita a sua estrutura para montar outras motos de marcas diferentes, né? Como Ducati, KTM e a própria BMW, quando veio para cá, para o Brasil, ela iniciou sua operação com a DAFRA. A DAFRA montando algumas motos da BMW. A DAFRA tem uma estrutura muito boa, muito boa mesmo. grande e bem atualizada, tá? Bem tecnológica, bem atualizada. E a DAFRA tem feito isso. Por isso que a DAFRA tem sobrevivido aqui no Brasil. A gente vê que a DAFRA, ela não tem uma... Ela não tem um número grande de vendas, não tem muitos concessionários. Mas a DAFRA acabou se especializando nisso, em fazer... Em ser terceirizada na montagem de motos, né? As motos vêm em CKD, a DAFRA vai lá, monta e repassa. Então, a DAFRA acabou arrumando uma forma de aproveitar a mega estrutura que eles têm lá em Manaus. Para poder montar essas motos e ser terceirizada. E eu não vejo problema nenhum nisso. Continuando. A Royal Enfield e esse documento aqui, segundo o Mioto. A Royal Enfield aparece em mesmo endereço da DAFRA em Manaus. A imagem é do Motul, tá? E eu recebi esse documento aqui também. Continuando a matéria. Ainda não há mais informações sobre a produção local da Royal Enfield, mas aguardamos para publicar mais informações em breve. Sempre existiram rumores de que a DAFRA poderia ser um parceiro a iniciar a montagem em CKD, que significa Complete Knockdown, né? Quando as motos chegam completamente desmontadas. Atualmente, a DAFRA é responsável pela montagem da Ducati e da KTM em Manaus. Mas já prestou serviços para a BMW e a MV Agusta, entre outras. A Royal Enfield, por sua vez, importa seus modelos diretamente da Índia. Não se sabe, por enquanto, como a nacionalização das motos poderia influenciar nos seus preços. Isso aí eu vou comentar já, já. Deixa eu terminar aqui. Tá. Aí fala aqui, 5 anos de Brasil. A Royal Enfield acaba de completar 5 anos no mercado brasileiro, com mais de 100 anos de história. Empresa, blá, 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 blá. Pra cortar lenha. É isso mesmo. Um beijo, viu, Rafael? Tô te aguardando aqui no canal, hein? Rafael Mioto do Motu. Bom, é o seguinte. Eu fiquei feliz de saber que a Royal adiantou o seu processo. Eu esperava, confesso, eu esperava que a Royal viesse para o Brasil, de fato, em 2024 e não agora, em 2023. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E ainda mais aproveitando a estrutura da DAFRA, que é uma estrutura em excelência. A DAFRA tem realmente um parque tecnológico de montagem excepcional. E, pra dar exemplo, que a BMW se instalou aqui no Brasil primeiro pela DAFRA. E aí, pra vocês entenderem como é o processo da Royal, é basicamente o mesmo da BMW. É colocar o pé na água pra ver se tá quente ou frio. É basicamente isso. É saber se o mercado brasileiro é viável. Se vale a pena. Então, antes de se montar uma estrutura, de se investir tanta grana numa montadora, numa fábrica. Vamos chamar de fábrica. Aqui no Brasil, e botar tanto dinheiro, geralmente essas empresas, elas pegam um terceirizado desse, como a DAFRA, que já tem uma estrutura pronta, e monta suas motos. E vê, claro, que é concomitante. Na realidade, eu falei isso na sexta-feira passada, na live, mas eu vou repetir. Eu acredito que existem duas modalidades aí, duas situações, que a Royal vai... pode ser que a Royal esteja planejando. Duas. Primeira situação, que é essa. Botar o pé na água pra ver se tá quente ou se tá frio. Tá? E aí, como é que seria isso? A Royal Enfield, Índia, ela contratou a DAFRA, monta as motos no regime CKD, totalmente desmontada. Vai ser beneficiada com todas as isenções de impostos, né, que ocorrem quando você se instala em Manaus, e facilita muito o processo da Royal, porque hoje a Royal, ela importa as motos, e ela paga, sim, os impostos. Muitos impostos que se ela tivesse lá em Manaus, ela não pagaria. Isso dificulta muito a quantidade de motos que a Royal pode trazer aqui no Brasil. E o que tá ocorrendo com a Royal é exatamente isso. Eles estão trazendo poucas motos, não estão... não tá atendendo a demanda do Brasil, que é grande. A Royal poderia vender muito mais aqui no Brasil, tá? Eu acredito ainda que a Royal poderia tá aí brigando entre a terceira e a quarta posição, se tivesse conseguido trazer a quantidade de motos que a demanda exige aqui no Brasil. Mas eles não conseguem exatamente pela alta carga de impostos. E eles não tinham ainda decidido entrar no Brasil através de Manaus, na Zona Franca de Manaus. Então, tem esse gargalo. Então, indo pra Manaus, eles vão poder aumentar a quantidade de motos importadas, né, porque são motos importadas, que vêm completamente desmontadas, são montadas aqui. E aí elas entram, de uma forma, reduzindo a quantidade de impostos, né, com muita isenção. Dito isso, a Royal vai observar. Vai observar o mercado, vai observar com esses impostos, se eles conseguem aí melhorar a sua margem aqui no Brasil, margem de lucro. Na realidade, de acordo com... e eu nunca vou cansar de dizer isso, dar o crédito. O meu amigo, colunista desse canal, Felipe Cruzatti, ele, em primeira mão, há quase um ano atrás, ele lançou um vídeo no canal dele, que é o canal Felipe Cruzatti. Vão lá, assistam. Então, ele mostrando que a Royal India, ela subsidia as motos aqui no Brasil. O que é subsidiar? Ela bota dinheiro. As motos, elas chegam bem mais baratas. Por quê? Porque a Índia, a Royal India, ela aposta. Ela bota dinheiro nas motos aqui no Brasil. Então, as motos, elas são vendidas bem mais barato do que elas deveriam ser. A Royal, ela faz uma aposta. Então, a Royal, ela roda no vermelho aqui no Brasil, tá? Entre aspas. Porque a Royal India, ela subsidia. E aí, eu vou dar um exemplo, como eu sempre dou para as pessoas que não entendem o que é subsídio. Como os videogames. Sony e Microsoft, elas têm cada uma um console. O console, eu vou dar um exemplo aqui de valor. O console, ele custa 10 reais para ser produzido, tá? Mas a Sony e a Microsoft vendem esse console por 6 reais. Ele, para ser feito, ele custa 10. Mas eles vendem por 6. Ou seja, 4 reais negativos. É botar dinheiro. É o subsídio. Esses 4 reais, eles estão apostando no console. E aí, como é que eles conseguem esse retorno? Já que eles estão tendo prejuízo para vender o console. Se eles fabricam por 10, mas vendem por 6. E esses 4 reais, como é que fica esse prejuízo? Eles conseguem reverter esse prejuízo vendendo todo o ecossistema de cada console. Os jogos, a Live, no caso da Xbox. Agora, a Sony tem um outro sistema lá, recém-lançado aí, de jogos online. Enfim, e vendendo jogos, licenciando jogos. Eles ganham no ecossistema. E aí, trazendo para o nosso mundo motociclístico, a Royal, ela consegue vender as motos mais baratas, sendo subsidiada pela Royal India, mas o preço de peça é mais caro, a manutenção é mais cara no serviço autorizado, na concessionária. E para você se manter na garantia de 3 anos, você tem que ficar 3 anos lá na concessionária, e não é barato. A mão de obra na concessionária é mais cara, as peças na concessionária são mais caras. Então, é isso. Então, eles ganham dessa forma. É uma forma que eu acho inteligente. Eles vendem a moto mais barato, mas eles acabam ganhando aí em cima da manutenção e do ecossistema da Royal. Vendendo itens, acessórios originais e tal. Bem caro, tá? Não é barato, não. E esse seria o primeiro ponto. A Royal vem para o Brasil, bota o pezinho na água para ver se está quente ou frio. Se o mercado tiver bom, tiver uma boa aceitação e der tudo certo, aí sim eles tomam a decisão. E eles vêm através da DAFRA, a DAFRA montando suas motos. Deu certo? O mercado está respondendo bem? Beleza. Aí a gente decide montar a fábrica, tá? Vamos rodar aí dois anos com a DAFRA. Vamos fazer. E aí, depois de dois anos, a gente decide montar a fábrica. Aí, depois de dois anos, eles vão construir a fábrica. E aí, são mais dois anos. Ou seja, quatro anos aí, sei lá, ou mais um ano, ou mais dois anos, com a DAFRA, tá? E aí seria a minha aposta 1. A aposta 2 é eles fazerem esse processo, como eles fizeram. A DAFRA monta suas motos, mas com o comitante, ou seja, ao mesmo tempo, eles vão montando a sua fábrica, a sua montadora, né? O seu parque de montagem. Que é mais ou menos o que eles alegaram, mas não quer dizer nada. Pelo fato da Royal Brasil ter dito que a médio prazo, eles estão providenciando a montadora deles, isso não quer dizer nada. Médio prazo, o que pode ser? Dois anos? Quatro anos? Não dá pra saber. Eles não citaram um prazo. Então, pode ser que esse, essa retórica aí de médio prazo, seja a confirmação da minha aposta 1. Que eles estão aqui observando, vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente monta, a gente constrói a fábrica. Se não der certo, a gente pica a mula e continua fazendo do jeito que tá. Só que eu acho que vai dar certo, sim. Porque a Royal, ela teve uma boa aceitação aqui no mercado. Praticou aí algumas cagadas, né? Principalmente com a Himalayan. Muita cagada. Queimou o filme com muita gente. Mas, ao mesmo tempo, também, abriu o leque com a vinda da Meteor e alcançou muita gente. Com uma moto muito interessante de baixa cilindrada. Então, a Royal, ela tem um grande potencial. Outra coisa é que ela, tendo uma fábrica em Manaus, ela vai ter praticamente aí um ponto estratégico pra distribuir motos pra toda a América. E esse é um ponto deficiente da Royal Enfield aqui no Ocidente. Eles não têm um ponto de montagem facilitado para as Américas. América Latina, América do Sul, América Central, América Latina toda e América do Norte. Eles não têm esse ponto pra facilitar essa distribuição. E Manaus é um ponto muito estratégico pra conseguir distribuir para as Américas. Então, sim, eu acredito que vai dar muito certo e a gente só tem a ganhar, tá? E aí, também, pra fechar, então ficou claro? Esse primeiro ponto é deles verem se tá tudo, se tá dando certo. Vamos botar o pé na água pra ver se tá quente ou frio. O segundo é, vamos chegar, já temos aí um planejamento. Com o comitante e a montagem aí pela DAFRA, a gente já tá montando a nossa estrutura. Seria essa a segunda possibilidade. E aí, pra fechar, muitas pessoas perguntando se vai ter algum tipo de alteração de preço, se vai cair o preço, se vai aumentar o preço. Gente, na minha opinião, nada vai mudar. Nada vai mudar. A mesma estratégia da Royal India vai se manter. Eles vão continuar subsidiando as motos, mas agora eles terão o benefício de poder trazer mais motos. Essa é a grande vantagem de... E aumentar aí a margem de lucro, que já é baixa. Mas eles vão... E aí eu tô falando em relação a outros países, tá? E aí falando especificamente do Brasil. Mas aqui, eles tendo um ponto em Manaus, é estratégico pra eles venderem as motos em diversos outros países. Eles montam em Manaus e exportam. Vocês entendem? Não pensem só no Brasil. Eles não estão pensando no Brasil. Eles estão pensando na América, no Ocidente. Então aqui, eles podem exportar pra Europa, podem exportar pra América do Norte. Então eles podem montar todos os modelos e tá bem... É como se fosse um porta-aviões isso aqui, tá? Vamos imaginar que é como se fosse um ponto avançado no Ocidente e eles poderem distribuir motos pro resto do Ocidente todo. Então Manaus é um ponto muito importante. Então eu acredito que a visão estratégica deles é global e não pensando no Brasil. Não tenho esse ufanismo. Ah, o Brasil! O Brasil... Isso aqui não faz nem cosquinha na Royal. A Royal tá cagando pro Brasil. Tá, gente? É sério. A Royal tá cagando pro Brasil. Eles estão tendo uma visão muito mais global. E eu tô falando sério. Eu tô falando sem nenhum tipo de birra ou nada. É simplesmente uma visão de mercado. e o Brasil não é nada pra Royal. É mais um. Tanto que o Brasil... Eles demoraram três anos pra corrigir um problema na Himalaya. Se o Brasil fosse um mercado tão importante pra eles, eles já teriam feito a correção há muito mais tempo. Então eu acho que vai ser muito bom pra gente porque a gente vai ter motos... Teremos mais motos pra cá. Não é que vai aumentar o preço ou vai baixar o preço. Não vai, galera. Vai continuar a mesma coisa. As motos continuarão sendo subsidiadas pela Royal India. Os preços serão preços bem mais competitivos do que a concorrência. Sim. E nós teremos mais motos pra cá. Teremos bem mais motos. Então se antes a Royal conseguia trazer a cada três meses quatrocentas, quinhentas motos, isso vai multiplicar por quatro, por cinco. Então isso vai aumentar bastante. Vai ter muito mais moto aqui pra poder ser vendida. isso é positivo. Agora, vocês querem saber o ponto, o melhor ponto, na minha opinião? Controle de qualidade. Eu acho que nenhum outro canal e nenhuma outra matéria pensou nisso. E eu quero trazer isso pra cá. O controle de qualidade da Royal India é assim, uma bosta. Então vindo pra cá, e eu sei que tem muito brasileiro com síndrome de cachorro, vira-lata, porque é Brasil, ninguém sabe. Gente, a gente monta bem moto, tá? Nós somos muito competentes. A gente tem muita qualificação, Manaus tem profissionais muito qualificados há décadas. Décadas. Então, podem ter certeza que o índice de motos com problema de montagem, com problemas seríssimos de montagem e problemas de controle de qualidade, isso vai cair muito. Porque as motos serão montadas na Zona Franca de Manaus, aqui no Brasil. Então, na minha visão, esse é o ponto mais positivo disso tudo. Quer saber a sua opinião? Deixa aqui. Quero saber se você gostou? Você achou legal? Deixa aí o comentário. Quero saber de vocês também. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.